Foram mais de dois meses parada por conta da pandemia. Maria vive da venda de artesanato. Não via a hora da volta do espaço para expor os produtos. Essa aqui é a única oportunidade que tem de você ter uma renda boa, porque eu vivo do artesanato. Então, uma ótima oportunidade para todos aqui. Essa volta foi bem-vinda. Bem-vinda, demais. Assim como Maria, são quase 200 vendedores, produtores e artistas. Que tiveram a oportunidade de voltar à Feirinha São Luiz. É a volta da Feirinha São Luiz. Estaremos aqui todos os domingos, de 9 às 15, da Praça Bim de Leite até a João Lisboa. Compreendendo algumas ruas do nosso centro histórico. É a volta de uma feirinha que hoje significa geração de emprego, renda. Para 198 empreendedores aqui todos os domingos. E que tem uma média de faturamento em torno de 240 mil por mês. Só movimentando os efeitos diretos. Fora os efeitos indiretos e induzidos dos comércios de entorno da feirinha. O formato, se estendendo pelas praças Benedito Leite, João Lisboa, até a Rua do Egito, também foi mantido. Com áreas específicas para cada grupo. Sim, um formato novo, um formato que compreende sete segmentos. Estamos aqui no espaço do agroecológico, trazendo a zona rural aqui para você, da zona urbana. Então aqui você tem produtos da nossa zona rural, de uma variedade incrível. No fim do corredor dos agroecológicos, nós temos uma praça de alimentação só de produtos da zona rural também, de comidinha do agro. Então nós estamos aqui exatamente disponibilizando para a cidade um espaço de lazer, cultura para a família. E muita gente aproveitou logo o primeiro fim de semana de retorno. Cada um com sua preferência. É uma opção que a gente tem de sair de casa e valorizar também as coisas da nossa terra. Eu gosto muito.